E aí pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez direto aqui do apartamento aqui em Rio Preto. Estamos finalizando a obra aqui pessoal, já estamos quase tudo pronto, aqui falta só os rodapés. E agora eu vou convidar o Felipe, o Felipe é o proprietário aqui do apartamento. Felipe, explica para a galera do canal aí como é que você me encontrou. Bom, eu era só um consumidor, não entendo nada de pisos e comecei a usar a internet, porque hoje eu acho que a internet é a possibilidade da gente aprender de tudo um pouco. E aí comecei a me interessar, até porque meu apartamento, a gente quer que ele fique bonito, com qualidade, tudo legal. E aí vendo os seus vídeos eu vi você fazendo uma loja ali perto do... A Loft Decor. A Loft Decor, né? Que a gente comentei lá perto do clube. E falei, poxa, o Franz é de Rio Preto, né? Sim. Falei, será que é de Rio Preto mesmo? Entrei em contato com você no e-mail, né? Assisti mais uns vídeos do Franz para ver o trabalho dele, gostei. E aí acabou dando certo, né? Da gente fazer aqui. Exatamente. E foi bem legal, foi muito massa. O Franz deu umas dicas muito 10. Como eu estava falando, a gente é consumidor e a gente vai muitas vezes, eu chego e olha o piso, que bonito. Será que ele fica legal nesse ambiente? Será que sim? Será que não? Enfim, foi um monte de macete, né? Na grande maioria eu li o Franz, li um pouco. Eu e minha esposa, nós corremos também em várias lojas com as dicas do Franz e foi isso. E aí aqui eu acho que o resultado ficou show de bola. Tá legal. Pessoal, só para vocês terem uma ideia de como funciona a rede social, o Filipe me encontrou em, basicamente no meio do ano passado, foi quando ele me encontrou. Ele veio conversando comigo, a gente veio dando assessoria para ele. Sempre que ele precisava, Franz, eu preciso de uma dica para comprar um piso, esse piso aqui, essa marca é boa, não é boa. Eu vou colocar um piso régua aqui, tamanho sem dica, para a sacada que tem caída. A gente foi assessorando o Filipe, aí começamos a obra agora no finalzinho do ano. Então ficamos meio ano conversando. Meio ano. Meio ano conversando, trocando ideia, dando dica. Para assessorar o cliente, pessoal, o Azulejista tem que ter essa disponibilidade também. Não é só chegar, combinar o serviço e começar. Às vezes o cliente precisa da orientação. Então, como a gente é da mesma cidade, já combinando o serviço também deu certo. Como é que você viu o andamento da obra? Gostou? Foi legal, foi legal. Algumas coisas que eu achei super interessante também, até os testes de paginação. Porque o piso às vezes é bonito, aliás sentado é bonito, mas a paginação também manda no ambiente. A gente fez todos aqueles testes de paginação, colocando um do lado do outro e mudou aqui na sala. A gente conseguiu quase que zerar, o ambiente é muito dividido. Praticamente ficou com todos os recortes grandes. Também a questão das marcas, de argamassa. Eu não entendo nada, na verdade. E todas as dicas, argamassa, rejunte, tipo de piso, ambiente. Então, acho que o resultado ficou show de bola. Ficou bem legal, acho que o pessoal deve estar vendo aqui, a câmera até não pega. E foi legal mesmo. Eu só tenho a agradecer. Obrigado, Fran, valeu. Beleza. Pessoal, é isso aí. Para a melhor assessoria para o cliente, a gente tem que estar sempre disponível. Se possível, ter redes sociais atualizadas, com fotos, com vídeos, seu trabalho, para que as pessoas da sua cidade, assim como o Felipe me encontrou aqui no Rio Preto, as pessoas da sua cidade possam te encontrar. Ela vendo o seu trabalho por meio de vídeos e fotos, ela fica mais confiante de contratar você. Então, fica a dica aí de um profissional aqui, com o cliente satisfeito, para que vocês também possam fazer o trampo de vocês aí, com a melhor qualidade possível, dando assessoria para o seu cliente e fechando bons negócios. Eu não vou mostrar nesse vídeo, pessoal, o resultado da obra, porque no decurso dos vídeos aí, vocês já estão vendo como é que está ficando cada ambiente, mas depois, no finalzinho, eu dou uma passada geral aí, mostrando como é que ficou tudo para vocês. Beleza, pessoal? Mais uma vez, curtam, compartilhem esse vídeo, deixem seus comentários, e os novos comentários estão mandando uma matéria. Valeu, galera. Um abraço. Fui. Fui.